Fala, galera! Voltamos e agora a gente trata das competências dos órgãos da Justiça Federal. Nós falamos sobre as competências do STF, as competências do STJ, tanto as originárias quanto as recursais. Chegou a hora da gente matar essas informações relacionadas às competências dos órgãos da Justiça Federal. A gente já falou sobre composição, sobre estrutura, né? Já lemos, inclusive, esse nosso artigo 106, que diz que são órgãos da Justiça Federal. Os Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais. Então, o nosso bate-papo, nesse momento, vai ser trabalhar as competências, tanto dos Juízes Federais, quanto dos TRFs, dos Tribunais Regionais Federais. Bom, eu vou começar pelo artigo 109. O artigo 109, ele vai apresentar pra gente as competências dos Juízes Federais. Perceba, o 108 fala dos Tribunais Regionais Federais, mas é razoável nós iniciarmos esse bate-papo às competências de primeira instância, de primeiro grau, às competências dos Juízes Federais. Aqui a gente tem bastante coisa pra discutir, mas eu acredito que o nosso bate-papo vai ser bem tranquilo. Vamos nessa? Aos Juízes Federais compete processar e julgar, primeiro inciso, as causas em que a união, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes. Eu paro aqui e lembro um detalhe, nós estamos falando de as causas em que a união, então quando a gente trata de união, a gente está tratando de toda a administração direta, os órgãos da administração direta. Todavia, o nosso constituinte continuou dizendo entidades autárquicas ou empresas públicas federais. E quando tratando das entidades autárquicas, as autarquias federais, nós precisamos colocar aqui, por equivalência, as fundações públicas. As fundações públicas também se inserem aqui. Escreve aí um dado acima dessas entidades autárquicas, só pra lançar aqui, ó, fundações públicas por equivalência, tá? Mas você percebeu que as sociedades de economia mista, elas não foram citadas aqui. As sociedades de economia mista, a administração indireta do governo federal não foram citadas aqui. Se não citadas aqui, nós teremos a competência da justiça comum estadual. A competência da justiça comum estadual. Então perceba, se por exemplo apresentássemos aqui o Banco do Brasil como autor, réu, assistente, oponente, nós já teríamos não competência da justiça federal, mas sim competência da justiça estadual, legal? E aí a gente ainda tem alguns outros detalhes que costumam ser cobrados em questão. Exceto, estamos excepcionando, afastando da competência da justiça federal, as causas de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Perceba aqui, nós temos competências da justiça eleitoral, nós temos competência da justiça do trabalho. Todavia, quando o nosso examinador trouxe aqui as causas de falência, acidentes de trabalho, eu preciso também lembrar que aqui nós teremos competência da justiça estadual, da justiça comum estadual. Então, se porventura pintar, que é a ação do segurado contra o INSS em questões acidentárias, Então, ainda que estejamos falando de INSS, ainda que estejamos falando de uma entidade autárquica, de uma autarquia federal, o inciso primeiro excepcionou. Então, nós teremos a justiça estadual para julgar, uma empresa pública encarando um processo de falência, nós também teremos a justiça estadual competente e não a justiça federal. Estamos excetuando, tudo bem? Cuidado com esses detalhes. Bom, inciso segundo, as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e município ou pessoa domiciliada ou residente do país. A gente já conversou sobre isso, inclusive, quando tratando do STJ. Inclusive, lá no STJ está falando da competência recursal em sede da interposição, da utilização do recurso ordinário. Lembre-se que, quando temos um país qualquer ou um organismo internacional, até trouxe exemplos, Unicef, Unesco, processão de um município brasileiro, ou uma pessoa, seja ela artificial ou natural, domiciliada, residente no Brasil, o julgamento em primeiro grau, ou melhor, o primeiro exame de mérito, acontecerá na primeira instância, no primeiro grau da justiça eleitoral. E aí eu até trouxe o exemplo da, sei lá, a Unicef processando a Rede Globo. E aí, nessa primeira instância, às mãos de um juiz federal, a Rede Globo foi condenada ao pagamento de uma indenização, uma obrigação de pagar enorme. Pode recorrer? Pode, mas não recorrerá ao órgão imediatamente acima. Nós não teremos um recurso a ser interposto nesse cenário no TRF, mas sim no STJ, que é aquela supressão de instância, exceção de supressão de instância que a gente discutiu. Firmeza? Tranquilidade? Bora lá? Tem mais algumas coisinhas, inciso terceiro, está na tela, vamos. As causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado Estrangeiro ou Organismo Internacional. Nós temos aqui, muitas vezes, por exemplo, o governo federal que estabeleceu o contrato com o governo chinês e se porventura causas forem ali discutidas, nesse sentido, compete, por óbvio, a Justiça Federal, mas fica evidente, até por estarmos tratando de Estado Estrangeiro ou Organismo Internacional. O inciso quarto tem uma relação muito próxima com o inciso primeiro. Perceba, os crimes políticos, nesse primeiro momento eu já faço aqui uma fala ao crime político. Cuidado, gente, quando nós lemos crimes políticos, nós não estamos tratando de um crime praticado pelo político, pelo amor de Deus. Crimes políticos são aqueles crimes com a motivação política. A gente tem, inclusive, uma lei que trata dos crimes de segurança nacional. São crimes, muitas vezes, voltados à ordem social e à ordem política. Esses crimes são de competência da Justiça Federal, assim como as infrações penais praticadas em detrimento, as infrações penais praticadas em prejuízo dos bens, serviços, interesses da União. Quando eu leio União, mais uma vez, estou falando da administração direta, os vários órgãos, mas também temos as entidades autárquicas, e aí eu vou, mais uma vez, linkar as fundações públicas, aquela mesma relação por equivalência, ou empresas públicas. Nós estamos afastando daqui as sociedades de economia mista, tá? Excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então, perceba, crime militar, Justiça Militar. Crime Eleitoral, Justiça Eleitoral. Contravenções, contravenções, ainda que praticada em prejuízo dos bens, serviços da administração direta. Justiça Estadual. Contravenções, Justiça Estadual, independentemente de contra quem tenha sido praticada. E, sociedade de economia mista, também teremos a Justiça Estadual. Firmeza, tranquilo. Inciso Quinto. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Então, a gente tem aqui, muitas vezes, determinados tipos penais que são ali oriundos de tratados ou convenções internacionais. E se o Brasil se tornou signatário desse tratado, desse ato internacional, esses crimes, eles devem ser julgados na Justiça Federal. Legal? Se porventura o resultado tem ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Aquele indivíduo que está aqui, mas é estrangeiro. Então, a gente leva em consideração essa orientação. Tudo bem? Bora mais. Inciso Quinto A. O Inciso Quinto A, uma novidade inserida aqui. O Inciso Quinto A, a gente não tem essa remissão, mas foi um dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004. E ele vai fazer uma remissão ao parágrafo quinto desse mesmo artigo. E eu vou te mostrar, vamos lá, as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo quinto deste artigo. Então, pera aí que eu vou voltar já já para esse Inciso Quinto A, mas eu tenho que te explicar esse parágrafo quinto, que também é muito importante, muito pertinente. Chegamos nele, ele diz o seguinte. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, seja signatário, poderá suscitar perante o STJ, Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou qualquer fase do processo penal, o tal do incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Incidente de deslocamento de competência é justamente o que retiramos desse nosso artigo 109, parágrafo quinto, o tal do IDC, o incidente de deslocamento de competência ou a federalização dos crimes contra direitos humanos. Federalização dos crimes contra direitos humanos. Por que que esse nosso parágrafo quinto está aqui, e também preciso te dizer, esse parágrafo quinto, da mesma maneira, foi incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004, a reforma do judiciário. Por que temos essa informação aqui? Perceba, gente, o Brasil, ele é signatário de tratados internacionais e alguns desses tratados internacionais apresentam cortes, apresentam um sistema de jurisdição. Por exemplo, o próprio Pacto São José da Costa Rica, um dos tratados internacionais mais importantes do nosso ordenamento jurídico, que o Brasil passou a acompanhar precisamente no dia 25 de setembro de 1993, traz em sua conjuntura um sistema jurisdicional composto da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Costumo dizer que a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos atua como se fosse um Ministério Público. Recebe as reclamações, as denúncias contra violações aos direitos humanos, a comissão vai buscar apurar junto ao país, junto aos responsáveis por aquele inconveniente. O que aconteceu vai determinar muitas vezes algumas regras a serem cumpridas, alguns valores a serem ali praticados, para se afastar daquela discussão. E caso não seja resolvido, a própria Comissão Interamericana pode provocar a Corte Interamericana para fazer daquele país réu. O Brasil já foi réu em algumas ações na Corte Interamericana, já foi condenado algumas vezes, o Brasil já foi condenado seis vezes a Corte Interamericana dos Direitos Humanos em decorrência de violação às regras de direitos humanos. Isso muitas vezes acontece, tá? E aí, o que que acontece, o que que a gente enxerga num cenário como esse? Muitas vezes, a violação, ela decorre de uma atividade do município ou de um órgão estadual, mas quem na realidade responde é o governo federal. Quem vai responder nas cortes internacionais é o governo federal. Bom, por exemplo, a primeira condenação que o Brasil teve na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, 2006, foi o caso do Daniel Chimenez, Damião Chimenez, foi um indivíduo que foi internado numa clínica de recuperação, que tinha ali toda aquela atuação do governo municipal e estadual, e aí ele foi maltratado, teve vários danos à sua integridade física e psicológica, e inclusive veio a falecer. E aí, depois de um processo longo e demorado, que nada deu na justiça, se não me engano foi no Maranhão, não sei se foi no Maranhão ou no Ceará, mas foi em um dos estados do Nordeste. A família do Daniel Chimenez fez uma reclamação à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Ao fim de toda aquela análise feita pela comissão, o Brasil se torna réu e foi condenado. Uma condenação pecuniária, o Brasil foi condenado. Mas perceba, o governo federal que respondeu junto à Corte Interamericana, não foi o governo do município de Sobral, o município era Sobral, é o Ceará, e o estado do Ceará. Não, não, não. Agora não me lembro se é Ceará, daqui a pouco a gente até discute aqui e eu te falo. Mas não foi o governo estadual nem o municipal responsabilizados em caráter internacional. Foi o governo federal. E muitas vezes o que a gente percebe é que em decorrência de omissões, de negligências de governos municipais e estaduais, o Brasil pode se tornar réu. Então surge o incidente de deslocamento de competência. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, ou seja, aquele processo que está rolando lá na justiça estadual. E aí, o PGR já está verificando que vai dar problema, porque a justiça estadual, muitas vezes até a polícia civil daquele determinado estado, estão sendo negligentes. O PGR, ele já pode suscitar um deslocamento de competência. retirar das mãos da justiça estadual, retirar a investigação das mãos da polícia civil e repassar a justiça federal ou a PF, justamente para que a União tenha o efetivo controle, evitando com que a República Federativa do Brasil se torne ré numa ação internacional, para assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, de qual o Brasil seja parte, o PGR poderá suscitar, perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, um incidente de deslocamento de competência. O que eu quero que você perceba é que esse IDC, esse IDC, ele deve ser suscitado pelo Procurador-Geral da República, somente o Procurador-Geral da República terá a competência de suscitá-lo, quem decide pelo incidente de deslocamento de competência, o STJ, e nós estamos verificando em qualquer fase, em qualquer fase, seja do inquérito policial, seja do processo penal, na instrução processual penal, e a pretensão, já te disse, é transferir a competência da Justiça Estadual para a Federal. Vou te trazer um bom exemplo. Há um tempo atrás, lá no estado do Rio de Janeiro, e o Brasil inteiro acompanhou o assassinato de uma vereadora chamada Mariellen. Aconteceu, se eu não me engano, em março de 2018. E, em 2019, um ano depois, a época Procuradora-Geral da República Raquel Dodge, ela entendeu pela... Olá, meus amigos. Inicialmente, eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi a sua aula. Mas essa aula do YouTube é uma aula demonstrativa para você conhecer aí a nossa estrutura, os nossos professores e os nossos cursos. Eu sou o professor Lack, especialista em concursos públicos. Somente em 2022, eu fui aprovado em sete concursos públicos, e a minha meta é buscar dez aprovações por ano. Eu acho que eu consigo, este ano, cumprir a minha meta de aprovação. E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós, aqui da Lá Concurso, estamos fazendo a melhor campanha, a campanha de melhor qualidade, mais competitiva, para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. E nós temos aí vários cursos, vou apresentar para vocês rapidamente. Nós temos aqui a opção online, todos os conhecimentos básicos, item a item, sem nenhum item fora do edital. Para fechar o edital, dez parcelas de R$ 35,00. Oficial, técnico e administração online, R$ 10,45. Técnico de informagem, R$ 10,50. E apoio jurídico, R$ 10,50. Detalhe, esses cursos nossos online, não é aquele transmitido em sala de aula que o cara grava. O nosso não. O nosso é gravação em estúdio, com excelente qualidade de áudio, de imagem e de iluminação, claro, também de edição. Tem presencial? Tem presencial. Professor, esse presencial é transmitido ao vivo? Sim. Ah, professor, eu me adapto mais aí a metodologia de presencial. Não tem problemas. Ele é transmitido ao vivo. Nós temos aí, né? Conhecimentos gerais, todos os cargos. Tem uma promoção aqui bacana. Para quem se matricular até o dia 23 de nove, vai pagar R$ 10,50. Quem se matricular depois do dia 23, R$ 10,75. E a turma presencial, conhecimentos básicos, iniciando dia 4 de outubro. Tem técnico de enfermagem? Sim, temos técnico de enfermagem também. Mesma coisa, tem a promoção aí, dia 23 do nove, paga R$ 10,70. Após o dia 23 do nove, paga R$ 10,120. E o início da turma começa no dia 4 do 10. E, claro, a nossa luva de ouro aí, está certo? O nosso produto máster aqui, que é a turma VIP. Essa turma VIP tem todo um diferencial, onde eu, professor Lack, coloco toda a minha experiência e dedicação. Só de conhecimentos específicos, são 15 aulas minhas. Essa turma aqui é para, cara, o cara que cumprir, o cara que assistir a esse curso, participar. Cara, eu tenho muita confiança e muita certeza que ele vai sair muito bem. E ele vai ter todas as condições de ser aprovado. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma chamadazinha aí. Aqui embaixo tem um link para você falar diretamente com o nosso atendente. Qualquer coisa, você vai no nosso Instagram. Quem responde o direct do Instagram sou eu, faço isso pessoalmente, porque é um canal de comunicação que eu abri, que eu exerço diretamente com os nossos alunos. Valeu, meus amigos? Então, vem estudar conosco. Obrigado. Obrigado.